Olá, hoje eu quero trazer um conteúdo bônus para você, justamente para você ter melhores resultados como líder e poder alavancar ainda mais a sua carreira com um sistema, um método, muito simples. Que método é esse? É o método SMART. E aí eu trouxe aqui escrito para você, o que é o S do SMART? SMART, primeiro de tudo, é um acrônimo, é a junção de cinco palavras em inglês, S, M, A, R, T, SMART. E essa junção dessas cinco palavras se torna exatamente isso que eu vou te explicar. Se isso faz sentido para você, eu sou Júnior Souza, sou coach de liderança e eu quero compartilhar nesse vídeo esse método simples e fácil de especificar objetivos e metas de curto prazo também você pode usar. Vamos lá, o S. O S é de específico. E quando eu sou específico, eu preciso estar ligado exatamente, eu preciso ter clareza do que eu quero. Como eu falo às vezes no meu treinamento e que eu aprendi isso também com um coach querido que é o Jerônimo, eu preciso ter clareza do que eu quero. Se é um quebra-cabeça, eu preciso ver a tampa primeiro para ver o desenho que está ali, para depois saber a peça certa que eu vou pegar. Eu preciso ser específico. O M é de mensurável, mensurable, em inglês, né? Ok? E precisa ser mensurável. O que é mensurável? Eu preciso saber se eu consigo medir isso. Esse objetivo tem que ter uma rota. Eu preciso saber se eu estou no caminho certo. Eu preciso ter um indicador. É muito comum nós falarmos no mundo corporativo de indicadores. Isso é mensurável. O A é de achievable, alcançável. Às vezes, como líder, nós damos algumas metas que são muito desafiadoras, sim. Tão desafiadoras, tão desafiadoras, que talvez seja impossível de alcançar. E o alto índice de frustração por não ver a equipe performar tão bem quanto ela pode performar. O R é de relevance. A relevância. E o que é, Júnior, a relevância? A relevância é o porquê. Por que razões eu vou fazer isso? Por que razões eu vou continuar nesse caminho? E a pergunta, né? O que vai me fazer continuar onde todo mundo mais pararia? Isso é relevância. Esse é o grande porquê. E, por último, o T, que é o time. O tempo. Eu preciso ser específico no tempo. Às vezes, nós damos metas ou recebemos metas tão audaciosas, com um tempo curto, e que ela não é alcançável. E você que tem que ter a visão disso como líder. Se você gostou disso, se você gostou desse conteúdo, e se você acredita que ele é simples de usar, deixe o seu comentário aqui embaixo, de onde e como você pretende usar esse conteúdo. Lembra de se inscrever nesse canal e a gente se vê no próximo vídeo.